Continuar o congresso com o professor Nami Efeiter, que vai falar sobre condensados desordenados. Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer aos organizadores, Evaldo, Marcelo, pelo convite. E eu vou falar de um trabalho que foi feito juntamente com o Robson, a Costa, que agora é pós-doc na UFRJ, Carlos Zarro, professor da UFRJ, Gastão, de São Paulo, de FT, Alex Aldivar, que é um aluno de doutorado, onde nós investigamos um condensado de Bosainstein com desordem. E, na verdade, isso é aplicação de uma técnica que nós estamos trabalhando já há algum tempo. E eu vou falar primeiro dos trabalhos que saíram anteriormente a eles. E tudo isso eu vou tentar cobrir. E vocês podem ver que, depois das conclusões, eu coloquei alguma coisa, porque o pessoal andou me perguntando sobre o Atia ter solucionado a hipótese de Rima. E eu gostaria, como tenho esse tempo, de dar a minha versão do que está acontecendo e o que está em jogo nessa brincadeira toda. Bom, então, o primeiro trabalho foi um trabalho de 2016, que foi feito juntamente com o meu irmão, que é matemático do IMPA, onde nós propomos uma nova forma de você atacar o problema de o estudo de sistemas com desordem. Depois foram feitas duas aplicações desse método. Uma aplicação onde a gente pega um modelo de Landau-Ginsburg e nós colocamos uma desordem acoplada linearmente com o parâmetro de ordem. Depois a gente acopla a desordem quadraticamente com o parâmetro de ordem. Isso daqui é o caso que é chamado uma desordem aditiva e aqui é uma desordem multiplicativa. E esse é o trabalho que nós terminamos e que eu vou falar. Então, qual é a importância disso tudo? Então, aonde começa isso? Isso vem lá de trás, quando nós temos uma equação de Langevin, onde você bota que você tem que a derivada da velocidade é menos uma força de atrito. Então, essa partícula, ela pararia. Eu estou fazendo massa igual a 1. Eu estou fazendo unidimensional. Então, se eu tivesse só isso daqui, eu integro essa equação, a partícula para e não é o que você observa quando você olha uma partícula lá num fluido. E o que você faz? Pois é. Então, eu vou só falar. Sim. Então, você teria que a partícula para e agora você coloca uma força estocástica que vai fazer com que a partícula não mais pare. Está certo? Isso é a equação de Langevin. Você me dá uma distribuição de probabilidade para essa força estocástica e você pode mostrar que a velocidade quadrática média agora não é mais zero. Isso é o início dessa história de você começar a colocar ruído em problemas deterministas. Está certo? Mas a coisa ela vai muito mais longe do que isso. Eu posso ter elétrons se propagando também no material e eu tenho desordem. Elétrons andando e tem essas cadeiras aqui. Então, essas cadeiras elas funcionam como desordem para os elétrons. São obstáculos. Então, você tem uma situação onde você tem ou a mecânica quântica ou uma teoria de campos na presença de desordem. Está certo? Isso aparece também quando você imagina modelos da mecânica estatística onde você pega o modelo de Ising e você bota agora a interação entre os vizinhos ser ferro ou antiferro que é o spin glass. Nessa situação o modelo que se aceita como que explica o spin glass é chamado o modelo de Edward Anderson. E o que você faz é como você tem esses dois spins são com J positivo e aqueles dois com J negativo um é antiferro outro é ferro você tem que botar uma distribuição de probabilidades para o seu coupling. Esse é o modelo de Edward Anderson que não tem solução. A única solução que você vai ter é quando você bota conectividade infinita de tal forma que cada spin está vendo infinitos e spins em torno dele. Então, estaria em dimensão infinita e o minfield é exato. Bom, nesses modelos eu vou separar o que é desordem e o que é noise. Noise é aquele caso ali onde, por exemplo, você tem um sistema onde as suas variáveis dependem de x e t e a coisa estocástica que você coloca também depende de x e t. Desordem é diferente. É quando você coloca uma coisa que é lento que não depende do tempo. São essas cadeiras aqui, está certo? E a desordem ela é espacial. Então, são duas situações que são bastante investigadas com ações onde você tem noise ou equações onde você tem desordem. e eu eu quero enfatizar que tem duas situações diferentes no caso de desordem ou noise. Uma é quando você tem que a desordem ela está linearmente acoplada com parâmetro de ordem e outra quando a desordem está acoplada quadraticamente com parâmetro de ordem. E essas duas situações ela me dão uma situação física totalmente diferente porque a desordem acoplada quadraticamente com parâmetro de ordem ele vai mexer não na parte gaussiana mas a parte não gaussiana e a gente vai ver o que é que isso vai acontecer. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, outra coisa importante é primeiro eu estou tratando de sistemas contínuos. eu não estou mais olhando o modelo de Ising mas eu estou fazendo a versão contínua desses modelos onde eu agora tenho campos campos clássicos se eu estou pensando em estatística ou filtrivo. E uma quantidade fundamental que você tem que definir quando você tem desordem é o que a gente chama de a média da energia livre. então eu tenho uma miltoniana que eu tenho uma desordem eu construí a função de partição e eu tiro o log da função de partição e depois eu faço a média na desordem. Isso é fundamental. Esta é a quantidade que você está interessado em calcular que é fazer a média da energia livre. Se eu estou pensando em mecânica estatística eu falo na energia livre se eu estou falando em uma teoria de campos euclidiana eu estou falando do gerador funcional das funções de Grim Conexas. É tudo a mesma coisa. A energia livre ou o gerador funcional das funções de Grim Conexas tem a mesma estrutura funcional. Bom, então qual foi o método inventado pelo Anderson para fazer essa média na desordem? É o método das réplicas. você constrói cópias do seu sistema e você usa uma identidade que log de x é o limite quando o n vai a zero de x elevado a n menos 1 sobre n e faz o n ir para zero. Então, o que você está fazendo? Você está construindo cópias do meu sistema e você vai fazer o limite quando o n vai a zero de x elevado a n menos 1 sobre n onde isso daqui vai ser a função de partição. Ora, você não sabe fazer o log da função de partição mas isso daqui é a própria definição do log de x ou log de z. Então, você não sabe fazer a média do log mas você sabe fazer a média do z elevado a n onde o n é um inteiro. Essa conta você faz facilmente. Então, eu faço essa conta e depois eu levo o n para zero e eu tenho a minha média da energia livre. Esse é o método das réplicas. Matematicamente, o que eu posso dizer disso? Wrong. Não tem sentido nenhum. Por isso que é chamado o truque das réplicas. Por que é um truque? Porque se eu penso como extensões analíticas extensões analíticas são feitas em abertos conexos. Se eu conheço pontos eu não posso fazer extensão analítica. Não tem sentido. Quando eu fizer isso vão dar resultados errados e aí eu vou ajeitando para dar certo e é toda uma ferramenta que o Parise utiliza que ele chama de quebra de simetria de réplicas. Bom, as eclípticas do Ptolomeu também dão certo. As eclípticas do Ptolomeu cara você pegar um multipleto e dizer que esse multipleto os campos são diferentes qual o grupo de permutação de zero elementos? Como não importa? Física sem matemática não existe. Não existe física sem matemática. não está certo está errado não meu método está certo vamos lá então vamos lá então nós vamos fazer um método alternativo chamado método da zeta distribucional e ele é muito simples ele está baseado só numa coisa quando eu vou calcular a energia livre de sistemas gaussianos imagina que eu tenho um sistema e eu tenho um espectro lá do meu sistema eu tenho um operador diferencial e eu conheço o espectro do sistema a energia livre desse sistema ela é calculada da seguinte forma eu defino uma coisa chamada a zeta espectral o que que é a zeta espectral a zeta espectral associada desse operador não é nada mais nada menos que a cópia da zeta do Riemann só que em vez de cn é lá o espectro lambda n você pode mostrar que a energia livre é dds dessa zeta em s igual a zero como extensão analítica maravilha ora então vamos fazer a mesma coisa mudando a medida é isso que o método da zeta distribucional é justamente isso eu vou pular isso daqui que são coisas tranquilas que eu estou definindo medidas de Lebesgue então vamos lá o que a mecânica estatística faz a mecânica estatística está fazendo o seguinte se eu tenho um sistema miltoniano com f graus de liberdade está certo e eu tenho minhas equações de Hamilton eu não posso descrever esse sistema achar que eu vou descrever o sistema desta forma vendo todas as partículas lá então eu faço uma interpretação probabilística eu vou construir um espaço de fase eu vou definir distribution functions e eu vou definir uma função de partição está certo associada a esse sistema a função de partição ela é normalizada e eu posso repetir todo esse esquema que eu fiz para a mecânica estatística para um sistema com infinitos graus de liberdade e aí eu estou fazendo uma teoria estatística dos campos se eu fiz uma teoria de campos no mundo Minkowski eu posso fazer uma extensão analítica e trabalhar com as funções de correlação euclidianas essas funções de correlação euclidianas mapeiam as minhas funções de Grimm meus propagadores de Feynman e as suas funções de n pontos nas funções de Schwinger e eu transformei meu problema num problema de mecânica estatística eu tenho agora aqui as funções de n pontos não são nada mais nada menos que os momentos associados a essa distribuição de probabilidade essa é a unificação que eu tenho mecânica estatística teoria de campos é tudo a mesma coisa é exatamente a mesma matemática que está por trás sem tirar nem pôr você define medidas você define medidas de Lebesgue e você vai trabalhar com seus funcionais não mais com funções que não tem mais sentido mas com funcionais bom então vamos fazer um exemplozinho simples eu vou fazer o seguinte eu vou estender e eu não vou trabalhar só com Φ4 Φ4 é o Landau-Ginsburg eu vou botar um Φ6 porque se eu tenho uma teoria efetiva eu posso sempre fazer isso então quem é a minha função de partição agora dessa teoria eu tenho essa medida funcional que a gente chama de uma medida de Lebesgue formal exponencial de menos a Hamiltoniana a Hamiltoniana tem uma parte gaussiana que se eu tivesse só isso eu resolvo exatamente porque eu faço todas as integrais gaussianas e eu tenho uma parte não gaussiana que a gente chama de a perturbação que eu botei um termo Φ4 e um termo Φ6 positivo também sim eu estou a princípio tá bom eu digo que essa medida é formal por causa do problema de adjetividade contável mas eu não vou entrar nisso e eu vou fazer agora o seguinte agora eu vou botar uma desordem o que é desordem? a desordem é alguma coisa que eu botei na Hamiltoniana que está acoplada quadraticamente com o campo quadrático por isso que a desordem não é aditiva mas é multiplicativa e eu me dou e o que eu tenho que ter? eu tenho que dar uma distribuição de probabilidade para essa desordem vamos fazer essa coisa ser gaussiana delta correlated então eu vou pedir que a desordem segundo o momento associar delta M e delta M é um sigma que é o string da desordem vezes a delta D esse é o modelo clássico de um sistema com desordem o que vai acontecer? ah eu quero calcular a média da energia livre a média da energia livre a conta que eu tenho que fazer é me dê a minha medida com a distribuição de probabilidade eu tenho que fazer o log de Z então eu vou copiar o Hawking eu vou copiar a zeta espectral só que eu vou mudar a minha medida eu vou passar a ter uma medida probabilística desse tipo olha só é exatamente a mesma coisa em vez de eu ter o espectro eu botei a Z elevada a S eu estou no plano complexo agora e a energia livre é igual a energia livre aqui é o DDS da zeta distribucional para S igual a zero quando eu faço isso ao contrário do réplica trick que não tem matemática eu tenho uma matemática bem definida e eu vou ter que a minha energia livre vai ser escrita como uma série das réplicas partition functions do modelo bom só para eu não sei se eu vou fazer isso o poder dessa técnica por exemplo da zeta quando eu ainda estou na zeta espectral quanto tempo eu gastei? 15 minutos? 20? sim teoria estatística sim e aí eu boto desordem boto alguma coisa não olha só se eu tenho se eu estou pensando num cenário de Landau-Ginsburg eu sei que a massa é uma temperatura eu tenho flutuações na temperatura alguma coisa que está flutuando ou eu tenho um campo externo desordenado se eu estou ainda no modelo discreto do Ising eu tenho um campo magnético desordenado eu boto um campo externo acoplado com os spins está certo? no caso contínuo eu vou ter um campo desordenado acoplado linearmente com parâmetro de ordem nada a ver nada a ver com a condição estocástica condição estocástica é outra coisa eu vou fazer uma equação de evolução em R4 mais mais um tempo de Markov e eu vou pedir uma evolução e quando eu vou lá para o infinito eu mostro que as funções de correlação que eu obtenho quando eu atinjo o equilíbrio são as funções de correlação da teoria de Campos tá bom? ora então a brincadeira é essa eu tenho uma zeta espectral olha o que essa zeta espectral pode me mostrar mudando de assunto assim fazendo uma coisa ortogonal todo esse problema da distribuição dos primos porque na verdade os números eles são arquétipos da nossa construção do mundo e aí a gente fica lá números e tem uma estrutura aditiva alapeando mas tem uma estrutura multiplicativa e aí a gente faz decomposições em fatores primos e aí para atacar o problema dos primos o Riemann fez uma coisa totalmente diferente vamos olhar agora a zeta definir uma zeta porque ele usa uma identidade ele usa que a zeta de S que é a soma de 1 sobre N elevado a S para a real de S maior que 1 é exatamente igual ao produtório de todos os primos 1 sobre P a menos S então se eu faço o produtório de todos os primos na região que ela converge absolutamente uniformemente eu tenho que o produto dos primos é a zeta então ele vai ter informações da distribuição dos primos analisando essa função aqui ele vai olhar os zeros dessa função e os zeros dessa função são os famosos zeros de Riemann que ninguém sabe provar porque todos estão na reta real de S igual a 1 meio aí o pessoal falou o seguinte bom se existe um sistema que tem o espectro dos zeros da zeta que é a hipótese do Hilbert e do Polia será que tem um sistema que tem o espectro dos primos e aí a gente mostra que não se você faz o seguinte se você define uma zeta dos primos para achar uma energia livre você pode mostrar que fazendo uma conta simples que a zeta dos primos ela vai ser escrita em torno da log da zeta do Riemann essa função ela é altamente patológica porque ela tem singularidade logarítmica toda vez que eu tiver um zero da zeta essa função ela não tem extensão analítica na origem ela é chamada de ser uma natural boundary de tal forma que não existe energia livre para um sistema que tem esse espectro não existe um sistema físico que tem espectro dos primos esse é o resultado matemático então a gente usou essa ferramenta da zeta para falar sobre o espectro dos primos um sistema físico que teria espectro dos primos vamos voltar então a isso daí eu vou bom para fazer isso você tem que fazer a extensão analítica da zeta isso está em qualquer livro isso é uma continha fácil e o que você vai tirar é que a extensão analítica da zeta é dada por uma expressão aqui agora eu quero falar uma coisa que tem a ver com a coisa do atia a hipótese de rima ela é equivalente a você ter a soma de todas as funções de Lillville lambda de n quando n vai para infinito isso daí está zero você está dizendo o seguinte bom eu vou voltar a falar sobre isso no final porque que eu acho que essa hipótese ela é indecidível vamos agora voltar ao problema então o que que eu tenho agora eu quero agora brincar com o condensado de bosainstein o que que é um condensado de bosainstein é um sistema de bosons n bosons eu vou fazer uma descrição de teoria de campos para esse sistema eu vou impor as relações de comutação para esse para os operadores de campo para tempo constante colocando uma delta aqui entre psi e o psi daga está certo e isso é uma descrição com infinitos graus de liberdade uma teoria de campos para esse sistema bosônico o que que é um condensado de bosainstein o condensado de bosainstein é uma situação onde se eu pego a single particle density matrix e eu faço x menos x linha para infinito distâncias grandes isso fatora em psi de x psi de x linha isso seria exatamente o condensado clássico isso daí é a definição de um sagra e penrose de um condensado então agora vamos ver o que que acontece quando eu levo adiante todas essas ideias qual é a minha miltoniana a minha miltoniana é uma miltoniana gaussiana envolvendo um operador diferencial e um potencial que pode ser um trap e também pode ser alguma coisa randômica e agora eu vou botar mais um termo de interação que está nos livros que é exatamente este termo com o potencial instantâneo m a massa dos bosons eu estou laplaciano em rd o número total de partículas é dado por isso isso é uma normalização e o que eu vou fazer é que este potencial ele tem uma parte determinista que é o trap e tem uma parte de desordem como é que eu faço isso eu pego um laser que o Tobias apresentou ontem especular e eu boto já aquele laser desordenado no condensado pronto botei desordem no condensado quero investigar o que acontece com o condensado quando ele está sofrendo essa desordem e o que eles medem é que o condensado fragmenta em vários pedaços eu vou mostrar que essa nossa técnica vai chegar a isso bom então o que eu tenho tenho agora o meu potencial vou dizer que esse potencial é uma delta transformei a minha equação de Heisenberg numa equação deste tipo que o pessoal nos livros diz que é uma equação de Schrodinger não linear eu não gosto de chamar isso de equação de Schrodinger porque a gente está fazendo uma teoria de campos isso é um sistema com infinitos graus de liberdade isso é um campo então na verdade eu tenho isso e agora eu vou separar a parte temporal e separar o operador de campo numa parte clássica e uma parte que eu vou jogar fora porque eu vou ficar numa aproximação chamada aproximação de Grosso-Pitayez bom moral da história quem é o meu potencial é o trap mais alguma coisa random o laser criou essa coisa random e agora como eu tenho uma situação estacionária eu posso beber na mecânica estatística eu vou definir agora minha função de partição que depende da desordem exatamente como eu fazia lá atrás nesta situação aqui a função de partição ela também vai depender da desordem da desordem e eu quero calcular a minha energia livre e a gente vai fazer a mesma coisa nesta situação isso daqui é chamado o Grosso-Pitayez energy funcional ele depende agora dos campos clássicos e da desordem então está aqui o Grosso-Pitayez energy funcional operador diferencial o trap a desordem potencial químico e um termo quártico que veio quando eu botei o potencial V de x menos x linha da selma delta ora agora é tranquilo me bote uma distribuição de probabilidade para desordem gaussiana né zero e o segundo momento dando uma delta onde eu tenho aqui o strength da desordem o que que eu quero calcular eu quero calcular exatamente a minha energia livre quenched né então eu tenho o log da função de partição eu tenho a distribuição de probabilidade da desordem e essa medida aqui uma medida de Lebesgue formal para poder fazer essa mecânica estatística ora faço uma continha e eu consigo escrever a energia livre como uma série que são chamadas réplicas partition functions que eu vou dizer o que que o que que elas são mas temos que eu vou jogar fora quando eu faço réplica trick eu tenho essa expressão exatamente só que eu tenho que fazer esse cai para zero então vamos ver se eu entendi a filosofia da brincadeira imagina que eu tenho um sistema limpo onde eu tenho um parâmetro de ordem descrevendo o sistema agora você vai me dizer o seguinte se o sistema está sujo em vez de eu ter um parâmetro de ordem ou um multipleto eu tenho alguma coisa com zero componentes algo não cheira bem nisso qual a interpretação física disso se eu quero representar um sistema sujo eu preciso de alguma coisa com zero componentes então esta é a proposta do grupo depois a gente conversa sobre isso então está aqui primeiro não o primeiro momento sendo grande também joga fora bom moral da história a gente escreve a energia livre agora como uma série envolvendo essas réplicas partition functions tá certo eu escolho uma estrutura no espaço das réplicas eu vou jogar fora essa parte que o Tobias reclama tanto e agora a minha energia livre está sendo escrita como uma série de réplicas partition functions porque que são réplicas partition functions porque eu come eu fiz o seguinte eu trunquei aqui eu ia de k de 1 até infinito eu tenho a série é o seguinte é um sistema com uma réplica duas réplicas três réplicas e isso vai até o infinito eu estou truncando e fazendo tipo um large n parando num n para o k maior do que n eu estou fazendo isso zero é como tivesse agora réplicas partition function com uma componente duas componentes três componentes e eu estou parando num n porque são todos iguais porque isso daí são os momentos de uma distribuição de probabilidade não tem sentido você quebrar a simetria de réplica isso é nonsense isso não tem isso isso não não passa bom então vou pegar uma réplica partition function uma delas o que que é é novamente uma medida exponencial de uma ação efetiva onde a ação efetiva tem um termo gaussiano envolvendo as réplicas k réplicas todas iguais um termo não gaussiano onde olha o que que aconteceu olha o efeito da desordem o efeito da desordem é o seguinte vamos voltar ao problema dos sistemas transição de fase eu vou fazer agora o seguinte imagina que eu tenho lambda eu tenho m2 fi2 mais lambda fi4 esse é o meu potencial se tudo é positivo eu estou nessa situação se eu troco o sinal da massa eu vou para essa situação passei da fase desordenada para a fase desordenada cenário do landau agora se eu botar um rofi6 isso me permite que eu troque o sinal de lambda porque eu continuo tendo vácuo porque o fi6 vai segurar e se eu tenho uma teoria de campos eu preciso de vácuo então quando eu agora troco o sinal de lambda eu vou ter uma estrutura aqui onde vai aparecer uma coisa desse tipo isso é uma transição de primeira ordem não é mais uma transição de segunda ordem no sistema está certo coisa de livro que acontece quando eu tenho o fi2 fi4 fi6 olha o que está acontecendo aqui o termo fi4 da minha energia funcional ele está trocando de sinal para um determinado k de tal forma que eu estou indo numa situação de estabilidade ora para ser estável eu preciso do fi6 botamos o fi6 desde lá do início para eu poder ter uma teoria de campos moral da história quando eu tenho os fi2 fi4 fi6 eu vou poder ter uma situação onde eu vou trocar o sinal de fi4 o que está acontecendo está acontecendo o seguinte nessa réplica partition function eu estou saindo de uma situação de meta estabilidade e eu tenho o que a gente chama de uma transição de primeira ordem com formação de domínios então as nossas ferramentas permitem que isso aconteça se eu volto para o método das réplicas o método das réplicas eu tenho que fazer o cai para zero eu perdi informação da desordem quando eu olho o saddle point o saddle point não dá nada então a forma de eu obter alguma coisa é quebrar a simetria de réplica mas isso é totalmente ad hoc nesse nosso método isso funciona de forma natural quanto tempo eu tenho? 10 minutos? bom moral você vai ter uma transição de primeira ordem sim nesse modelo F2, F4, F6 vai acontecer isso está certo? então o que a gente bom como todas as réplicas são iguais eu vou ficar então agora analisar o caso de uma réplica vou repetir tudo eu tenho aqui o termo gaussiano eu tenho o termo F4 e para para fazer uma análise mais cuidadosa eu tenho que fazer uma representação cartesiana no plano complexo desses dois campos e isso vai me dar uma estrutura exatamente como eu queria vai ser aquilo ali só que com simetria de rotação eu tenho que definir isso está tudo no trabalho um potencial funcional faço procuro os mínimos dessa situação e aí eu vou ter exatamente uma situação onde eu vou ter essa transição de primeira ordem isso daí são parte mais tá então é isso que eu quero dizer quando a gente tem o nosso método para achar energia livre via azeta distribucional eu tenho uma situação de equilíbrio metastável que aí a gente vai chamar isso exatamente da fragmentação do condensado botei agora o termo F6 estou feliz eu tenho um vácuo isso está segurando sempre a minha teoria de tal forma que mesmo que isso seja negativo eu vou ter um vácuo e aí eu posso estudar agora a formação dos domínios então o que está acontecendo qual é a picture do Coleman do pessoal quando eles fizeram isso em universos inflacionários e coisas do tipo eu tenho um falso vácuo e vão aparecendo regiões de verdadeiro vácuo bubbles de verdadeiro vácuo mas a energia do verdadeiro vácuo é menor do que a energia do falso vácuo então para eu ter conservação de energia eu tenho que ter a fragmentação desse condensado de tal forma que a energia superficial vai compensar essa perda de energia então é isso que a gente fala ali então para ter conservação de energia o condensado se fragmenta e nós temos o resultado que o pessoal encontra na literatura sem usar nada de métodos canônicos eu estou só usando métodos funcionais está certo então moral da história as transições de fase o Landau discute toda a estrutura de transições de fase por meio desse tipo de raciocínio a gente pega o modelo no aproximação de minfield usando esse funcional de Grosso-Pitayevski a gente bota desordem a gente integra na desordem a gente tem uma série de réplicas partition functions e a gente analisa e a gente mostra que você está tendo uma situação onde o scattering length é negativo que é exatamente o termo do FI4 que já era discutido na literatura mas eles não tiravam dessa forma então essa é a brincadeira que nós fizemos agora eu vou mudar totalmente de história e vou falar o que está por trás da hipótese do Riemann o que está por trás da hipótese do Riemann é o seguinte isso é uma discussão entre três escolas de matemáticos uma escola chamada formalista a escola intucionista e a escola logicista então os caras perguntam o que é a matemática então vem o Guedes e eu falo assim olha só a matemática não é uma coisa humana é uma coisa que existe os números tudo é um mundo platônico está certo o que os homens fazem é simplesmente descobrir essa coisa mas já está tudo lá uma realidade existencial de toda a matemática está certo que é a escola que é a escola do Guedes então os conjuntos infinitos eles já existem como uma totalidade e coisas do tipo vem toda uma discussão contra eles vindo pelo Poincaré Weill e Breuer eles falam o seguinte nada disso a matemática é uma criação da mente humana essa teoria dos números que vocês fazem não tem o menor sentido eu não posso falar desse infinito o que eu posso fazer é ir construindo as coisas o Breuer ele é tão radical que ele diz o seguinte olha essa história de há ou não há só funciona para sete finitos quando eu tenho um sete infinito eu não posso mais falar isso eu tenho que abandonar isso é uma matemática chamada matemática intucionista que é toda presa e aparece uma terceira escola que é a escola do Hilbert von Neumann Ackerman Bernays eles dizem o seguinte olha só esses problemas ontológicos eu não estou preocupado eu sei o seguinte eu tenho regras eu construo objetos e eu estou jogando xadrez é um xadrezão que eu estou jogando o mundo está certo para ele ali então eu tenho uma construção simbólica o que está por trás do problema do Weill do desculpe do do Riemann está uma briga entre este pessoal está certo e esses dois porque a hipótese de Riemann na interpretação do Landau ela é o seguinte se você pegar essas Liu, Willi e Function você está me dizendo o seguinte quando você vai lá para o infinito e você conta pega qualquer número e o número de fatores primos se esse número é par ou ímpar esse número tem que ser igual tem que ser igual a hipótese de Riemann está intimamente associada ao acessar o infinito que esse pessoal não aceitava então quando Hilbert fala olha só eu quero saber se a hipótese de Riemann pode ser provada ou não o que está por trás disso tudo é uma briga é essa briga aqui que o Guedel diz olha só isso é uma questão indecidível e hoje eu acho que é uma questão indecidível ela não é possível de ser mostrada ou refutada e aí é isso que eu tinha para falar mas o Guedel fala a hipótese de Riemann com certeza sim então a gente vai ficar mais 10 mil anos tentando provar bom vamos falar a prova do atia usa o microfone por favor microfone na semana passada apareceram dois artigos de atia baseados no talk que ele deu aqui no Rio sobre no encontro de matemática e o primo o primeiro trabalho eles demonstram platonicamente que a constante de estrutura fina é 1 sobre 137 vírgula alguma coisa e o segundo em meia página demonstra a hipótese de Riemann agora esses dois trabalhos utilizam uma função que a função é toda introduzida pelo Hirtebrug segundo o que entendo é bastante nova e por isso pode até ser que não fui estudada isso é um pouco muito estranho meia página demonstrará tem uma relação com a toda de Hirtebrug com sua data function você pode comentar a proposta eu nem conhecia essa função eu nem conhecia você leu o trabalho eu assisti a aula dele eu prefiro não falar nada eu assisti a aula dele mas mas eu preferia que se a gente discutisse alguma coisa ligada a isso não mas é porque perguntaram por que que você não usa esse método no Sherry tem o Kirkpatrick e compara com o París vou te explicar cara eu não sou digital eu sou analógico eu sou analógico eu só trabalho com coisas contínuas eu comecei eu fiz eu comecei a fazer essas contas eu comecei realmente eu e meu irmão começamos a fazer essas contas e paramos no meio tem que fazer já me falaram o Gabriel fala isso o tempo todo tem que fazer para um modo método para uma coisa discreta o problema é que a minha formação é de teoria de campos e aí eu não me sinto eu não não, não eu sei mas olha só mas o problema é que você vai fazer contas com coisas discretas a teoria de campos é uma coisa contínua eu estou sempre trabalhando com coisas contínuas eu estou eu não quando eu tenho isso daqui está certo eu estou trabalhando com campos as contas olha só você tem que ser feliz quando você faz as contas se você não está feliz fazendo as contas ah, manda para eles né tem que estar não, eu digo o seguinte olha só o método das réplicas não tem matemática ele não se sustenta como matemática é um trânsito que eles chamam de trick depois que ele faz a quebra de simetria de réplicas ele chega a um resultado correto o que eu estou dizendo não eu não falei o que eu estou dizendo é que eu chego a mesma coisa sem ter que fazer esse malabarismo é isso porque essa estrutura toda que eu tenho o método matemático ele matematicamente ele não não está não tem sustentação matemática depois que você quebra a simetria de réplica você chega nos resultados corretos mas é uma coisa ad hoc vou quebrar a simetria de réplica assim vou quebrar a assada é isso que eu estou falando o que eu estou dizendo é que esse método que a gente tem está certo é um método que naturalmente vai estar te dando as coisas sim eu concordo mas eu concordo com você uma última pergunta fala 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 que a gente tem uma discussão a gente tem uma coisa isso daqui é uma isso é uma verdade matemática isso é maravilhoso tá bom tá bom eu vou eu vou eu acho que não vai conseguir fazer além de que caso isso mas eu acho que esse tomatório é é é é é um comentário é esse problema do desordem com boson isso aí também tem uma solução de réplica tri que foi feita pelo Matthew Fisher e o diagrama de fase dele é bem diferente do que se obtém né lá não tem uma transição de primeira ordem tem um bolso clássico como ele chama tem uma fase desordenada então ele usa o réplica tri ele usa o réplica tri é então é uma solução diferente né o diagrama de fase não tem inclusive o que a gente está obtendo é a fragmentação do condensado que tem vários trabalhos vários PRLs mostrando essa fragmentação dos condensados quando você coloca uma desordem acoplada quadraticamente né com acoplada com a densidade eu tenho que ver esse trabalho o que a gente fez é uma coisa muito específica de uma desordem acoplada com a densidade e aparece a fragmentação que também é noticiado aí pelo pessoal agora nosso último palestrante é o professor Evaldo que vai falar de equação de Fokker-Pahn e Vrasov não lineares bom eu vou começar aqui de uma maneira diferente da maioria das palestras eu não vou agradecer organizadores e esse trabalho é um trabalho digamos sul-americano foi feito aqui em colaboração com o peraí o peraí aprender a usar aqui ah sim o 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 constantino então esse trabalho é uma extensão de uma série de trabalhos que a gente tem feito nos últimos oito anos onde a gente sempre trabalhou com sistemas é overdumper superamortecidos então os sistemas superamortecidos você despreza o termo inercial na equação na equação e e e aí a gente temos vários resultados o Fernando mesmo apresentou alguns e o que a gente vai fazer é considerar essencialmente nesse trabalho esse termo inercial agora e ver propor a equação para resolver o sistema com esse termo inercial e ver como funciona então o sistema típico que nós vamos trabalhar é um sistema com N partículas tendo força de curto alcance repulsiva entre essas partículas na presença de um potencial externo que o caso interessante é um potencial confinante e uma força de atrito então esse é um sistema partículas com interação repulsiva com potencial externo confinante e uma força de atrito então você tem o caso que a gente tem trabalhado sempre esse caso aqui quando você tem a força de atrito forte então você tem um caso superamortecido e esse sistema pode ser muito bem descrito vou mostrar aqui alguns resultados por uma equação de Focke-Planck não linear inclusive é uma equação que foi introduzida pelo plastino em 90 na década de 90 então você tem como você o termo inicial se despreza você tem uma probabilidade que depende só da posição e do tempo não depende da velocidade nós vamos discutir um exemplo físico isso aqui é mais ou menos uma recordação dos trabalhos anteriores e aqui a parte digamos moderna dessa palestra quando nós vamos considerar forças de atrito mas num movimento que não é superamortecido então nós vamos ter uma densidade de probabilidade que depende de X e V então tem que ter uma equação de evolução para essa densidade que depende de X e de V então essa equação a gente propôs uma equação para esse sistema nessas condições propôs uma equação de evolução para essa densidade e achamos soluções para essa equação e analisamos essa solução e no final fazemos uma análise também quando você não tem forças de atrito então essencialmente é isso então para começar vamos recordar um pouco é a parte superamortecida então é um movimento aristotélico então são N partículas com o mesmo sistema só que é um sistema superamortecido então um exemplo é esse supercondor tipo 2 o supercondor tipo 2 você tem aqui o campo e aqui a temperatura então aqui a parte desordenada um supercondor tipo 2 onde os fluxos penetram na amostra e aqui o supercondor tipo 1 onde eles cotornam a amostra então o supercondor tipo 2 tem fluxos na amostra que tem uma interação repulsiva entre eles então eles podem ser modelados como partículas repulsivas de curto alcance então pode ser modelado como um conjunto de partículas com força de curto alcance repulsiva então aqui é um trabalho por alguns anos atrás onde eles discutem essa penetração de fluxo em supercondutores e essa equação que é contínua passada por um corse grande passa por um contínuo que descreveria esse sistema de um supercondutor então aqui você tem uma força que seria aquela força do potencial externo que eu falei aqui você tem um termo dissipativo que vem do ruído termo da agitação térmica e aqui você tem um termo não linear está vendo rho gradiente de rho e tem um gradiente derivado aqui fora também então você tem um termo não linear aqui então essa equação não linear na verdade essa é uma equação de Falker-Planck não linear que descreveria bem esse tipo de sistema aqui não a desordem a desordem é quando se você escrever uma equação de Langevin para obter essa equação a desordem vai dar esse termo aqui termo lá para cima entendeu aqui é só para mostrar o artigo do Plastino onde eles introduziram essa equação 95 a equação da Falker-Planck foi introduzida por eles e então é isso então nós temos um sistema superamortecido nosso sistema essencialmente se eu estou olhando uma partícula essa equação de movimento ela tem uma parte dissipativa de atrito tem uma parte partícula partícula interação partícula partícula tem uma força externa que vem de um potencial e tem a parte térmica da agitação então isso aqui eu vou desprezar então se o sistema superamortecido eu não considero esse termo como se ele fosse muito pequeno e o desprezivo não existe massa zero por exemplo e aí eu passo esse termo para cá e a equação que eu tenho é isso por isso que é um movimento aristotélico a força proporcional à velocidade proposta de aristóteles então a equação de movimento seria essa aqui e essa discussão aqui da força partícula partícula nos vórtex dos supercondutores ela é dada por uma função de Bessel o Fernando já falou isso uma interação de curto alcance aqui é o comprimento de penetração e o termo a agitação térmica é o ruído isso aqui é a intensidade do ruído e a temperatura do sistema e a força externa esse A aqui é derivado de um potencial por exemplo então esse é tipicamente o sistema nós vamos considerar esse caso expressando esse termo aqui é o departamento de entropia vocês estão vendo como é que ele é então essa equação o que acontece que está naquele paper que eu mostrei no início é que você tem aqui um termo que vem da parte ruído de agitação térmica tem um termo do potencial externo e tem um termo não linear que vem da interação partícula-partícula então partícula-partícula você transforma num termo não linear ele representaria essa interação o que uma partícula está vendo como a média das outras partículas sentindo as outras partículas teria descrito por esse termo não linear a força externa é isso aqui tem um parâmetro que seria a integral dessa força partícula-partícula em todo o espaço obviamente essa integral tem que convergir essa é a intensidade da força o Fernando já discutiu isso quando você considera bota os parâmetros do supercondutor tipo 2 o campo magnético a intensidade dessa força F0 aqui o cumprimento de penetração esse parâmetro A é muito maior do que a temperatura do supercondutor então na verdade esse termo aqui você pode desprezar em situações de supercondutor e ficaria só esses dois termos quando você faz isso e considera um potencial harmônico aí a solução estacionária dessa equação ela evolui e chega na solução estacionária que é dada por essa equação aqui então a parábola não essa força partícula partícula é de curto alcance não só qualquer força obviamente essa integral tem que dar tem que convergir se ela convergir vai funcionar agora ao ver se explodir aí não o desformalismo não é aplicável nesse caso então aqui o Fernando também comentou quando você tem uma equação não linear você pode sempre quando você tem a Focker-Planck linear você associa com a entropia de Bolson-Gibes tem uma equação que relaciona os termos da equação não linear com formas entrópicas então essa é uma forma não linear ela não é associada com a equação de Bolson-Gibes ela é associada com essa entropia aqui não não aqui os fluxos penetram na amostra é um sistema essencialmente bidimensional mas como a gente está botando o confinamento só ao longo da direção X o Y é irrelevante na verdade fica só na direção X mas é um ok então tem uma solução estacionária que é uma parábola ela é limitada o X é menor do que esse X é aqui está certo isso aqui também é o que a gente chamaria o Q gaussiano com Q igual a zero então você tem a energia e tem uma entropia que é a entropia o que a gente chama essa entropia quando usa aquele formalismo aquele ômega e Psi que quem viu a palestra do Fernando você tendo os termos lineares aqui o termo de força e o termo não linear você pode calcular uma entropia associada isso quer dizer o seguinte aqui é a forma geral de uma equação não linear esse Psi era P no nosso caso e esse ômega é P também está certo P de P de X em uma dimensão então quando você tem uma forma entrópica geral assim e essa equação não linear essa equação tem se você botar um potencial confinante razoável aqui você vai ter uma solução estacionária porque esse é um termo que tende a dissipar a partícula e se você bota um potencial confinante tende a segurar então ele tende a dissipar e o outro a segurar chega um ponto intermediário e fica lá não evolui mais então ele evolui no início e para em algum ponto e você tem uma distribuição final então o que acontece é que você colocando uma forma entrópica geral satisfazendo uma concavidade e algumas condições básicas e tendo uma forma de energia você pode construir um funcional e você pode mostrar que assumindo que esse D aqui é KT e essa equação que a gente publicou no artigo em 2007 esse aqui é um tipo de função de Lepo 9 tende a um mínimo e o mínimo é aquela solução estacionária que eu mostrei lá isso só acontece se eu tenho uma equação de evolução para achar esse funcional com um tipo específico de entropia que satisfaz essa equação aqui você tem a parte dinâmica aqui da equação e aqui você tem a parte entrópica então se você tem essa parte dinâmica você pode achar essa associada ou se você tem essa você pode achar uma família de equações de evolução associadas também aqui não é só uma equação é uma família porque qualquer que dê a mesma razão vai dar a mesma coisa então por isso que dá aquela aquela entropia que eu mostrei lá essa aqui certo ela satisfaz todo esse esquema aqui ok isso aqui é a simulação de dinâmica molecular e a gente fez considerando essas dimensões aí está vendo você tem o Ly tem o LX 800 partículas etc e tal e aí o confinamento é sempre na direção X quer dizer essa direção interessante o Y é sempre uma repetição e e aqui você tem o resultado da dinâmica molecular os pontos os círculos são os resultados numéricos e a curva vermelha é o resultado da teoria é muito bom é um ótimo resultado você ajusta muito bem no início da evolução você vê aqui você tem um termo não linear dissipativo que tende a evoluir e depois um confinamento que tende a segurar o confinamento se você bota o confinamento quadrático harmônico ele o harmônico tem praticamente sai do zero assim no chão então no início da difusão ele não está vendo o potencial confinante então ele difunde de uma maneira anômala mas aí quando ele começa a difundir ele começa a sentir a presença do potencial e obviamente no final ele vai parar essa difusão anômala você só vê no início da difusão depois ele tende a solução estacionária que é essa solução aqui foi publicada uns anos atrás a solução estacionária está aqui e aqui mostrando também a evolução temporal quer dizer não é só a solução estacionária que funciona bem nessa teoria também toda a evolução temporal então aqui você tem o tempo na dinâmica molecular indo de 2 a 100 aqui de 150 a 3 mil então 2 você vê que saiu tudo do zero aí foi para 5 está evoluindo ela vai alargando está vendo 150 400 e 2 mil e 3 mil as curvas já estão praticamente em cima você já chegou na solução estacionária e aqui uma simples reescala dessas variáveis desde 2 até 3 mil você tem uma única curva e obviamente a a linha é a teoria então isso funciona também tanto a solução estacionária quanto a parte dinâmica a evolução em direção à solução estacionária mas mais tem mais coisa porque é aquela discussão também do Fernando a gente pode definir uma temperatura efetiva que depende exatamente da concentração de vórtios então a concentração de vórtios é uma temperatura lembra que aquela temperatura de registração térmica eu desprezei porque ela é muito menor do que essa mas ela está lá também se eu quiser considerar eu posso considerar mas essa é uma temperatura efetiva e também você tem temperatura de Fermi de Bay você tem concentrações aqui também só que essas daqui você não pode variar você tem que mudar o material se você quiser variar mas aqui você pode variar mexer no campo magnético você pode variar a concentração você pode praticamente mexer esse parâmetro de temperatura efetiva aqui então você pode ter um tipo de termodinâmica efetiva ou análoga como você quiser chamar aqui porque você tem a energia calculada assim tem essa entropia e se você calcula du ds reescreve esse u em função de s dá exatamente esse teta que está aqui então você tem energia você tem entropia e você tem du ds igual teta e você pode como o Fernando falou calcular o ciclo de Carnot você tem aqui transformações você tem entropia você tem transformações adiabáticas você tem transformações você tem esse teta você tem transformações isotérmicas nesse sentido aqui então você pode fazer um ciclo de Carnot e a eficiência dá exatamente a razão das temperaturas efetivas é a mesma coisa então você tem um ciclo de Carnot você pode construir uma termodinâmica efetiva e aqui como você pode variar essa temperatura efetiva você poderia fazer experimentalmente não sei a dificuldade experimental disso mas você poderia até observar experimentalmente então bom aí uma série de trabalhos que foram feitos isso aqui são só dois artigos mostrando que você pode manipular os vértices os vórtex bom é possível fazer isso então é uma temperatura efetiva diferente de Fermi ou Debye que você pode mexer nela então aqui você tem uma meia termodinâmica oculta aqui então a questão aqui ok esse papo Overdump a gente tem vários anos trabalhando nele mas sempre teve essa questão sistemas onde digamos aquele termo inercial não seja desprezível eu tenho que considerá-lo isso também é uma possibilidade então você tem que ter você tem que considerar esse termo inercial quer dizer são forças dissipativas que não sejam muito fortes então novamente é o mesmo sistema submetido a forças de curto alcance repulsivas potencial externo e forças dissipativas e a interação repulsiva de curto alcance então essa interação repulsiva intuitivamente a gente vê se você tem uma partícula ali a direção que ela vai tomar como é repulsiva depende um pouco da concentração à esquerda e à direita que ela tem se você considera uma dimensão por exemplo por simplicidade então se tem mais à esquerda ele vai para a direita porque ganha se tem mais à direita ele vai para a esquerda então essa diferença intuitivamente vai dar uma derivada da concentração essa força seria intuitivamente proporcional a derivada da concentração e bom a concentração tem que ser positiva essa força tem que ser positiva e tem que ser tal que essa integral converja óbvio se não né então e o alcance dessa força é curto alcance em relação ao tamanho do sistema então mais ou menos ela sendo uma função suave né você vai poder expandir quais serão os primeiros termos o fato é que você pode associar essa força de interação a uma derivada da concentração porque agora se a gente tem um termo inercial nós temos uma concentração que depende de x e de v da posição e da velocidade certo mas essa força depende só da concentração não vai depender da velocidade né então o que é esse rotilde aqui esse rotilde seria a integral do rho de xv em v aí você fica com a densidade só em x certo e esse v aqui é uma é essa constante a intensidade tem que ser positiva né então a equação de evolução que a gente tem agora é temos o termo inercial tem um termo partícula de interação partícula partícula que é menos né onde está o gradiente ele é o contrário tem um potencial externo e tem uma força dissipativa então agora essa equação aqui vem da interação repulsiva que vem do potencial confinante e aqui vem da força de atriz então a nossa a nossa densidade agora depende de x e v porque eu tenho o termo inercial certo e obviamente a integral tem que me dar o número de partículas que tem que ser uma constante de movimento apesar disso aqui dependendo de t esse n é uma constante então essa rotilde que eu falei é a integral desse rho em v aí eu tenho essa densidade aqui só em x e essa força de interação depende só desse rotilde aqui então agora nós vamos deduzir a equação de movimento para essa densidade aqui então a gente vai usar a equação de continuidade mais essa equação de movimento então a equação de continuidade é essa aqui só que no lugar do f eu vou colocar a equação de movimento certo só que esse termo aqui lembrem é integral disso aqui então a gente chega nessa equação é a equação que a gente propõe nesse artigo explicado esse ano para descrever esse sistema onde tem um termo inercial então é a nossa equação certo ela é uma equação com derivadas em v e em x é uma equação não linear porque aqui tem rho e aqui tem e é um integral íntegro diferencial porque aqui tem um integral também integral em v certo isso rotilde é uma integral em v de rho e aqui tem rho então é uma equação não linear então é uma equação bonitinha então a má notícia é que a gente tem que resolver essa equação e a boa notícia é que a gente resolveu então mas achar uma solução estável e analítica então é uma equação complicada entre o diferencial e derivadas parciais não linear mas é então é bom voltando aqui vocês vejam que se eu integro aqui em dv na velocidade aqui vai ficar o rotilde se eu integro em dv aqui nos limites infinitos a densidade tem que ser zero esses termos aqui vão ser zero vai sobrar só esse termo aqui então o que eu tenho é essa equação aqui em rotilde e essa integral aqui no regime superamortecido o termo inercial eu vou querer agora daquela equação recuperar a parte overdumped só para mostrar que ele é um caso particular aqui então no regime overdumped essa equação que eu tenho desprezando o termo inercial então isso implica que essa distribuição vai ser um delta de v com esse termo aqui o rotilde quando você joga isso naquela equação você tira a equação não linear que a gente tinha no caso superamortecido então ele é um caso obviamente você recupera ele como tinha que ser ok então vamos voltar para a nossa equação lá equação aparentemente complicada né mas vamos considerar um potencial harmônico como eu falei o interessante o caso o interessante é um potencial confinante porque se eu não boto um potencial confinante o sistema vai para lá onde o potencial empurrar então é interessante ter um potencial confinante então colocamos um potencial harmônico com a constante C do plamento e inspirado no caso superamortecido onde tinha aquela solução que era uma que gaussiana parábola nós vamos propor aqui o nosso sistema que a gente fez isso aqui é essencialmente uma está vendo aqui a raiz quadrada isso é uma que gaussiana complicada onde você tem aqui x ao quadrado x menos x zero ao quadrado aqui tem x e v e aqui tem v ao quadrado e o que é que nós temos aqui nós temos nessa equação seis funções parâmetros dependentes do tempo aqui o zero x zero v zero e em três betas beta xx beta xv beta vv então o que é que a gente tem que fazer primeiro integrando essa equação aqui na velocidade a gente teria o rotilde se você integra essa equação dá para integrar fica essa equação aqui onde depende desse delta que é uma combinação especial dos betas ali então esse rotilde agora o que é que a gente tem que fazer pegar esse ro jogar aqui 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 e aqui e esse rotilde jogar aqui está certo e trabalhar com isso aí e aí nós vamos ficar com equações dependentes do tempo para essas seis parâmetros dependentes do tempo está certo então nós vamos transformar uma equação parcial não linear de íntegro diferencial em um conjunto de seis equações ordinárias acopladas como isso é um azate azate você tem que ver se funciona ou não o final justifica o meio o fim justifica os meios o Boltzmann de onde tirou o Boltzmann o Teorema H ninguém sabe porque ele não escreveu eu vi o paper do Boltzmann ele fala vamos considerar a seguinte equação não, eu falei a intuição foi baseada no caso superamortecido onde era um arquegou bom, a gente botou um Q e depois viu qual Q que melhor ajustava e era o meio entendeu então o caminho para chegar lá a gente já foi direto aqui mas aí o que então isso é um chute uma zate que nós vamos ver no final vocês vão ver que nós vamos transformar essa equação derivadas parciais num conjunto de seis derivadas ordinárias acopladas certo se esse conjunto de seis derivadas tiver solução isso aqui tem solução e é a solução certo então é isso se não tiver solução está tudo errado e não serve para nada aí eu não estaria mostrando aqui para vocês também então esse é o Rotilde está vendo é uma parábola direitinho como outro caso e esse delta é essa combinação especial aqui e lembre sempre o Rotilde é integral é a densidade só no espaço só no x ok então esse n era integral é integral desse rho de x e v ou a integral disso aqui porque eu já integrei em v e dá esse resultado aqui quando você pega aquele Rotilde que está lá ou aquele rho com aquela proposta com aquele ansatz dá esse resultado aqui e substituindo aquelas rho Rotilde tudo nós vamos ficar com essa equação igualando um lado e do outro as potências de x e de v nós temos esse conjunto de seis equações diferenciais ordinárias acopladas e se der uma solução finita o sistema original tem uma solução analítica certo então bom é um sisteminha esse aqui é sozinho é fácil você integra fácil dá um esse aqui é o termo de atrito o alfa esses dois aqui são as equações de um oscilador harmônico amortecido unidimensional quer dizer se eu começo com um ponto qualquer ele vai oscilando e diminuindo até parar é isso aqui que isso aqui faz certo essas duas equações e aqui você tem um espaço tridimensional beta você pode pensar nisso acoplados onde esse b aqui esse b é um parâmetro complicado depende de delta delta depende de t e esse beta vv depende de t bom é bastante complicado o fato é que se você combina lembra daquele delta que era essa combinação especial aqui desses betas se você usa calculo delta ponto usando esses betas que estão aqui você tem essa equação muito simples para o delta uma equação super simples que você resolve imediatamente e aí vocês lembram que o n era pi rho zero sobre a raiz de delta então você vê que se você pega esse rho zero de t sobre a raiz de delta a dependência em t desaparece e você fica com n constante como tinha que ser e n obviamente é uma constante de movimento ok então agora vamos as três primeiras a gente resolveu bem vamos nos betas separar o que? separar o que? sim mas o rosé você joga aqui dentro essa expressão porque ele você conseguiu calcular e o delta também você calculou você joga aqui dentro é tudo acoplado não é trivial não tudo acoplado mesmo tem tem nada está aí mas resolve é complicado só isso mas tem tem um beta vv aqui cuja equação de movimento está aqui bom então aqui claro aí você tem que resolver esse sistema aqui já que esses aqui a gente entendeu está certo? foi entendido então temos que resolver esse sistema aqui o fato disso aqui crescer quer dizer o seguinte quer dizer que você não tem solução estacionária para rho de x, v e t certo? você não tem uma solução estacionária para um v finito como você tem um sistema dissipativo na verdade esse sistema vai evoluir e o v vai tender a zero e aí você vai ter uma distribuição em x vai ter um rotil de x agora essa equação aqui se você olhar essa equação aí tem que resolver essa equação essa equação a gente começou para resolver é claro que isso aqui é bastante complicado e como foi observado aí tem coisas embaixo é uma bagunça mas aqui sugere uma coisa bem interessante se você olha você tem que ir olhando cada equação com cuidado olha a cara dela de um lado do outro e essa aqui bvv ponto dá um bvv com um coeficiente ora uma exponencial se você deriva uma exponencial esse seria o argumento da exponencial certo? mas dá um termo aqui a mais então o que isso sugere? sugere que o bvv é uma função de t exponencial de 2α t sobre m porque quando você deriva esse bvv vai dar vai dar esse termo aqui e a derivada do g' está ligada a isso aqui certo? aí você o bvv deve ser uma função desse tipo e aí quando você substitui esse bvv sugerindo daquele jeito você vê que esse bxv está ligado ao g' que vai ser a derivada do g e aí o outro também está ligado ao g e todos estão ligados ao g então o que acontece é que todas aquelas três equações você transforma em uma equação só para o g que você tem que resolver não adiantou muito porque claro de três ficou uma só mas é absolutamente complicada você tem aqui g2 ponto aqui você tem g aqui você tem g ponto aqui você tem g ponto ao quadrado sobre g você tem g e aqui você tem raiz quadrada de g então é uma equação ainda bastante complicada como eu disse aqui tem uma má notícia que tem que resolver essa equação depois tem outra má notícia que não demos conta de resolver analiticamente mas dá para resolver numericamente e dá para tirar muita informação sobre isso também então como a gente tira informação primeiro vamos fazer essa transformação aqui tudo isso a gente está trabalhando em uma equação diferencial que a gente propôs para um sistema físico concreto então esse z vamos chamar raiz de g essa equação vira essa equação aqui essa equação é fácil de entender porque aquela mania de chamar tudo de uma coisa tudo fica simples se a gente chama phi um potencial dependente do tempo todo esse termo aqui essa equação é essa equação aqui é a equação de uma partícula em uma dimensão movendo sobre um potencial dependente do tempo e uma força de atrito é isso certo então o que a gente tem é isso no fundo esse g e todos os betas dependem desse g você resolveu entender o g e os betas são consequência disso então o potencial é tipicamente dessa forma ele depende do tempo mas como você vê aqui logo que o tempo vai passando esse termo na verdade vai até morrendo porque exponencial negativo então é um potencial tipicamente dessa forma e você pode ver por exemplo se você calcula a energia que seria a parte cinética mais esse potencial é fácil mostrar que a derivada disso é negativa então ele tende ao mínimo desse potencial e é isso que acontece você considera o botão condição inicial ele por aqui ele tem uma parte dissipativa de atrito ele vai oscilar 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 e vai no mínimo é isso que vai fazer quando ele for para o mínimo ele vai parar o g quando o g o z parar o z é o g o g para os betas vão o g vai parar e o beta vai bom então quando o t vai para a infinita esse z tende ao z mínimo o z mínimo calcula e você tem uma distribuição estacionária que vai ser estacionária obviamente não vai depender do t vai ir para v igual a zero e aquele rotilde é isso que vai acontecer você vai ter uma distribuição estacionária no espaço lembra que estamos considerando um potencial harmônico então esse aqui é o rotilde em função de x dessa variável aqui x menos x zero é uma parábola só para mostrar escalado apropriadamente e aqui eu estou mostrando já essas funções variando no tempo por exemplo esse g esse g aqui escalado por g zero você vê que ele oscila no início e depois ele para que é o que aquela partida aquele z lá parando no fundo do potencial quer dizer isso então aquele beta vv que era g exponencial fica só exponencial praticamente depois de um certo tempo mas a solução aqui isso aqui é interessante é finita então a gente está achando a solução finita no fundo para essas equações então você está achando a solução analítica para aquela equação não linear que eu colocamos nisso isso para um certo jogo de parâmetros aqui é o beta vv e aqui o beta xx isso aqui é só para mostrar que isso aqui é por causa da escala ele não toca o zero está vendo aqui uma escala muito ele não toca o zero ele sempre é acima de zero para mostrar bom então ok é isso que acontece digamos no caso no caso com a força que você tem o termo inercial e a força dissipativa é aquilo que acontece o sistema evolui a velocidade tende a zero mas você vai ter uma distribuição espacial no final é isso é isso o panorama como a gente tem uma equação geral a gente pode considerar o caso sem atrito aí o sistema é conservativo então o delta e o rho são constantes lembra ele era rho zero exponencial de alfa t se o alfa é zero fica só constante aí fica esse sistema aqui de equações diferenciais isso aqui é um oscilador harmônico certo e esse sistema é um sistema conservativo no espaço tridimensional dos betas esse é um sistema conservativo você mostra que preserva o volume nesse espaço beta a evolução está certo tem duas integrais de movimento e esse potencial aqui quando o alfa é zero fica esse potencial aqui que é essencialmente a mesma forma qualitativamente é essencialmente a mesma forma e os parâmetros os betas os parâmetros dependendo do tempo são oscilatórios os oscilatórios ali é o beta xx beta vv e o beta xv então paramos para ler só os oscilatórios ok isso foi publicado agora esse ano e para concluir nós propusemos uma equação né aquela não linear derivadas parciais para descrever o movimento de um sistema de N partículas interações repulsivas o sistema superamortecido é recuperado como um caso particular daquilo encontramos uma solução analítica para esse sistema tem uma densidade espacial da Pachaca tem uma densidade espacial mas não em velocidade velocidade tende a zero e o caso conservativo também dá para analisar entender e aí essas sugestões aqui de alguns casos que podem ter isso onde a parte inercial é interessante aqui tem algumas sugestões tema de partículas biocaupa que são repulsivos né bom e páginas complexas e depois desse trabalho eu não vou mostrar aqui a gente quando a gente fez esse trabalho aí um dos referidos falou ah vocês consideraram a força de atrito linear com V né alfa V mas tem sistemas que tem forças não lineares com V forças de atrito não lineares né aí a gente pegou e depois não vou só só comentar a gente resolveu esse problema também com forças não lineares em V não vou nem mostrar porque é mais complicado do que isso são equações e foi publicado também esse ano no PRE esse é o primeiro acho que está no fevereiro e o segundo saiu agora o segundo com força de atrito não lineares né então bom é isso foi proposto foi resolvido tá obrigado obrigado perguntas tem alguma chance de eu estudar sistemas de dimensões assim tipo se você pega um sistema com simetria radial e só olha assim as equações da componente radial tem tem chance de ir para outras dimensões assim tem 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 um trabalho que estamos fazendo com o Fernando também e é exatamente esse caso esse né é a gente escreve essas equações em termos radiais só pelo radial e dá para também dá não linear é V quadrado não é V é um parâmetro e esse parâmetro é um parâmetro é velocidade de quadrado módulo módulo de velocidade é um parâmetro lambda módulo lambda pode ser 2 pode ser 4 parâmetro como está disse ali é tipo dust plasma né dust plasma é um tipo de yukawa potential você pode encontrar em dust plasma e tal é um exemplo Quais mais poerêntos, né, que eu falo? Sujos. Contas? Comentários? Obrigado. Tem também. O expoente é o mesmo do outro caso. Porque o expoente depende daquela não linearidade, que é a mesma aqui. O expoente é o mesmo do outro caso. O expoente é o mesmo do outro caso.